Olá minha galera, tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha o nosso canal aí, cai na céu, vai deixando aquele like, se inscreve no canal que ajuda bastante o nosso pequeno canal a crescer. Então vamos deixar de enrolar, vamos partir para o vídeo. Galera, se deu certo, comenta aí, beleza? Vamos lá pessoal, aqui é o seguinte, este aparelho aqui galera, é da Xiaomi, um Poco X3 Pro porém não pode ser só desse aparelho, pode ser Samsung, Motorola, seja qual for o seu aparelho, certo? Esse método aqui pode estar dando certo para você. Então vamos lá, galera é o seguinte, aqui na opção de telefone, temos aqui nosso amigo Leonardo, o prestócio do selado dele para a gente fazer aqui o teste para vocês verem. E é o seguinte, sempre que eu vou fazer uma ligação, às vezes você quer gravar a ligação, quer gravar, depois se você quiser ouvir lá, mas é o seguinte, seria chato você apertar em gravar e a pessoa saber do outro lado que estava gravando, o que no caso não seria legal, porque se você quer gravar alguma coisa importante, que você queria descobrir, a pessoa vai ouvir o que está gravando e já vai deixar de falar o que você queria, né? Então vamos lá, vamos ensinar a corrigir esse problema. Observe o seguinte, eu vou aqui atender a ligação, atendi aqui, vou colocar aqui o dele no Viva Voz e observe que quando eu apertar em gravar, o número aparece que a chamada está sendo gravada. Então isso não é legal, né pessoal? Isso daí não é legal mesmo, de jeito nenhum. Então vou ensinar para vocês como corrigir essa voz aí para não aparecer mais, para não ficar mostrando a notificação para outra pessoa que vai ser gravada a chamada, né? Então vai ser bem mais interessante assim. Então vamos lá, vamos aqui na Play Store, vamos vir aqui e vocês vão digitar esse nome aqui, TTS Lex, na Play Store, beleza pessoal? Clica aí em TTS Lex, vamos apertar em instalar, bem pequenininho mesmo aí pessoal. Ó, já instalou rapidão mesmo aí, bem rápido. Tá verificando, né? Galera, quando aparecer a instalação aí, vocês vão não apertar em abrir, podem apertar aqui no botão do meio, e vamos aqui agora, baixo a barra de notificação, vamos aqui em configurações, né? E aqui pessoal, é o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, para vocês não aparecer essa interface, né? Se for um Xiaomi, se for algum outro modelo. Vocês vão vir aqui e vão digitar o nome texto. Observe, vamos digitar texto, saída de texto para voz. Chegou aqui, vocês vão ver aqui Mecanismo preferencial Galera, aqui tá serviços de voz do Google Vamos apertar em TTS Lex Aqui aceitamos Vamos apertar em OK O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos voltar Vamos vir aqui na opção de chamadas E vamos segurar aqui Vamos apertar nessa opção aqui pessoal E vamos limpar os dados do aplicativo de telefone Vamos em armazenamento Galera, aqui você não vai perder nenhum contato não Beleza? Pode fazer isso aí sem medo Limpar dados Limpar todos os dados OK Pronto, foi isso aí, pode sair Fecha E agora vamos ligar novamente pra gente fazer esse teste aí Pra ver se corrigiu Galera, lembrando o seguinte Às vezes na primeira ou na segunda ou terceira chamada Posso ser que ele dê um bugzinho e fale antes Tipo aqui, ele falou Mas não tem problema Ele já fala antes pra corrigir e pra não falar pra pessoa Ele fala só pra você Mas depois das três ligações não vai acontecer mais isso Beleza? Aqui pelo menos falou pra você Não falou pra outra pessoa que iria ser gravada Vamos aguardar Pronto, tô ligando Vou colocar aqui no Viva Voz Coloquei no Viva Voz E quando eu apertar em gravar Quando eu apertar aqui em iniciar a gravação E observe que aqui ele não falou mais que a chamada tá sendo gravada Então já corrigiu o problema Então é isso aí galera Quem gostou deixa aquele like Se inscreve no canal Comenta aí que ajuda bastante Tá bom? E se deu certo comenta lá embaixo mesmo E deixa aquele like Valeu pessoal Olha só quem fala que eu caí no céu E aí E aí E aí E aí